Música A Escola Estadual Coriolano de Medeiros é uma das instituições de ensino mais tradicionais de Patos no sertão da Paraíba e completou nesse mês de abril 71 anos de fundação Para comemorar as mais de sete décadas de história da instituição de ensino esse grupo de professores, colaboradores readaptados como Ana Lúcia Rolim, Leda Valdivino e Camilo de Leles, entre outros criaram o projeto Conhecendo Nossa Escola Coriolano de Medeiros para revelar às novas gerações quem é o seu patrono além de contar um pouco mais sobre a escola do passado e agora do presente Para isso foram realizadas várias ações com os alunos como atividades de pintura, crônicas e fotografias tudo para fazer um resgate histórico sobre o lugar em que eles estudam A Escola Coriolano de Medeiros, esse ano, completa 71 anos já sete décadas na sociedade e há dez anos eu estou aqui na escola mas eu vejo anteriormente que a escola sempre vem fazendo história sempre preparando um ambiente que possa acolher os alunos acolher a sociedade a gente tem várias pessoas na sociedade em que já são frutos da nossa escola e que hoje são pessoas de renome na sociedade então os professores readaptados eles fizeram esse projeto para que os alunos atuais e também alunos que possam querer vir visitar a escola e conhecer um pouco mais da nossa escola, do nosso trabalho de tudo que a gente desenvolve aqui dentro para melhorar o processo de ensino e aprendizagem e também esse processo de acolhimento de todos os alunos da nossa escola A coordenadora do projeto, professora Aparecida Vasconcelos destacou a importância do patoense, escritor, historiador e professor Coriolano de Medeiros na educação Coriolano de Medeiros foi um ilustre paraibano que se destacou com várias obras foi uma pessoa muito importante fez parte da Academia de Letras da Paraíba ele produziu vários livros e morreu aos 99 anos exatamente no aniversário da escola que é agora em abril, dia 25 de abril então a necessidade principalmente devido os alunos conhecerem fazer essa correlação das ações que aconteciam antes com as que nós estamos vivenciando hoje no local onde eles estudam porque eles não têm esse conhecimento eles não têm o conhecimento que nesse mês de abril se comemora o aniversário da escola e nem quem foi o nosso patrono o nosso idealizador exatamente de tantas obras importantes para a educação para o nosso desenvolvimento educacional As professoras Rejane Conegundes e Valdir Zidantas tiveram um papel fundamental no projeto com o desenvolvimento de atividades que despertaram a leitura, a escrita e a pesquisa também com registros fotográficos da escola uma visão única de cada um Nós decidimos a partir das leituras que estávamos fazendo do gênero textual crônica fazermos um passeio pela escola porque a princípio nós os convidamos a passear pela escola para conhecer o espaço cotidiano dela então eles passearam e a partir disso eles tiraram fotos do local fotos que chamavam mais atenção inusitado já que o gênero exige isso então eles nos surpreenderam a nós profissionais porque partes que até nós mesmos não nos detínhamos antes eles conseguiram fotografar nós também trouxemos um profissional aqui um fotógrafo muito conhecido na cidade para acompanhar, para orientá-los como retirar, como tirar essas fotografias de uma maneira mais próxima do profissional para que eles pudessem registrar isso depois com palavras por isso mesmo o título do livro que a gente elaborou com eles é Entre Palavras e Fotos para que eles conhecessem mais um pouco dessa escola que faz história na cidade de Patos e pudessem a partir disso produzir suas crônicas nós partimos do texto motivacional no início do ano a crônica Porta de Colégio de Afonso Romano de Santana então eles tiveram o conhecimento com o gênero crônica um gênero muito leve que parte de fatos do cotidiano do dia a dia e aí nós juntamos a perspectiva da comemoração do aniversário da nossa escola e trabalhamos o tema Minha Escola é o Meu Lugar e aí os alunos foram convidados a produzirem textos a partir dessa perspectiva Minha Escola é o Meu Lugar e nós nos surpreendemos porque embora encontrássemos relatos de dificuldades na educação encontramos também muitas histórias de superação me chamou muita atenção a fala de um autista que dizia assim escola é lugar de gente então um aluno autista dentro da nossa escola conseguiu perceber que é um ambiente onde ele pode se sentir bem acolhido e muitos alunos trazem essa perspectiva Minha Escola é o Meu Lugar como um ambiente de transformação da vida escolar mas também da vida pessoal familiar e social então acredito que nós cumprimos com a perspectiva do gênero crônica mas cumprimos também com uma bela reflexão sobre a importância da escola na vida de cada um Amanda conta todo o suporte que ela e os colegas receberam para fazer as atividades referentes aos 71 anos da escola e dos estímulos que a instituição oferece aos alunos no processo de conhecimento e aprendizado a escola deu total apoio para a gente para a gente conseguir produzir trouxeram fotógrafos para ajudar a gente para criar as crônicas enfim conhecer mais da escola e fazer histórias a partir disso eu sou novata aqui a escola está fazendo 71 anos agora e para mim é muito importante muito gratificante estudar aqui conseguir ver só em um ano ver o apoio que eles conseguem dar para os alunos incentivarem ensinos e outras coisas diversas coisas para viver mais é preciso cuidar da saúde doutora Felícia Crispim médica endocrinologista e metabologista atua 12 anos na prevenção diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes obesidade colesterol problemas da tireoide osteoporose climatério síndrome do ovário policístico distúrbios do crescimento e desenvolvimento profissional renomada que com análise e estudo individual de cada caso proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência clínica doutora Felícia Crispim rua Bolsoé Vanderlei número 866 no centro de Patos telefone 3421 7233 2 0 1 3 3 2 3